Olá gente! Antes de tudo peço pra vocês deixarem um like e seguirem o canal. Trago mais um filme aqui, um romance bem gostoso de assistir. O filme Através de Minha Janela, apesar do filme ter como protagonistas, atores muito jovens, tem uma história bem interessante e cheia de drama, cenas eróticas e claro, muito amor envolvido. Sem mais delongas, vamos lá! Raquel é uma moça humilde e mora com a mãe em uma casa que é estranhamente cercada pela mansão da família Hidalgo. Ela é uma jovem muito inteligente, adora ler e principalmente escrever. A família Hidalgo é uma das famílias mais ricas da Espanha, eles são donos da empresa Alfa 3, uma holding famosa no país. A família Hidalgo tem três F, filhos, Artemis, Ares e Apolo. Raquel é obcecada por Ares, o irmão do meio. Ela o stalkeia, o observa pela janela, guarda fotos dele no computador. Ela é realmente louca por ele. Até que um dia ela está dormindo e ouve um barulho de música perto de sua janela, ela levanta e vai olhar pela janela, e lá está o deus grego roubando o sinal de wi-fi dela. Logo na primeira conversa que eles têm, ele a chama de bruxa, apelido que ela não gostou. No outro dia, Raquel vai até a escola do Ares e o observa treinar, ela se esconde embaixo da arquibancada e fica observando, até ele sair, ela o segue e ele vai ao cemitério, lá ele descobre ela e a confronta, e Raquel se declara pra ele, ele no entanto deixa claro que não gosta dela. Raquel fica chateada por não ser correspondida é claro, e resolver desligar o wi-fi, como ela disse, meu wi-fi, minhas regras. Durante a noite Ares invade o quarto dela para ligar o roteador. Ela se assusta e quase o acerta com um taco de beisebol, ali ele começa um joguinho de sedução com Raquel coitada. Ares é um rapaz rico e frio, que tem carta branca do pai para ficar com quantas mulheres ele quiser e ter a que ele quiser, desde que não assuma compromisso com nenhuma delas. A trama também conta a história da Cláudia e Artemis. Cláudia vive na casa da família Hidalgo desde novinha, ela é empregada deles e tem um romance com Artemis, o filho mais velho da família, ele que sempre está à frente dos negócios com o pai. Então, por medo do pai, ele mantém esse relacionamento escondido a sete chaves. Esses rapazes Hidalgos, apesar de tanto dinheiro, são oprimidos pelo pai, eles têm que fazer o que o pai mandar. Bem, voltando ao nosso casal, Raquel e Ares, eles têm uma primeira vez, na qual só é a primeira vez da Raquel. Ares depois ignora completamente ela, agindo como um macho escroto. Raquel tem dois melhores amigos, Yoshi e Daniela. São inseparáveis, eles vão a uma festa em que Raquel vê Ares com outra. Nem preciso falar aqui como ela se sente ao ver a cena, mas é de se imaginar. Depois disso Ares faz de tudo para reconquistar Raquel, que não se faz de rogada e cai nos braços do seu Deus grego. Eles enfrentam muitos obstáculos para ficarem juntos. Gente, o filme é muito bom, envolve questões sociais, dramas familiares e muito amor. E já adianto que tem mais partes do filme já lançadas. O filme vocês assistem na Netflix, mas para quem não tem, eu vou deixar aqui o link para vocês assistirem. Muito obrigada. E até mais.